Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes. Neste vídeo falarei com vocês sobre o conto Oasis, de Caio Fernando Abreu, que é uma obra obrigatória para o Pais 3 da UNB. Antes de fazê-lo, gostaria de pedir que se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso nos ajudará muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Também destaco que na descrição do vídeo haverá o link para a nossa playlist de análise de obras do Pais 3 da UNB. Caio Fernando Abreu nasceu em 1948 e faleceu em 1996. Nascido em Santiago, que fica no Rio Grande do Sul, ele foi poeta, contista, cronista, romancista e dramaturgo. Sua obra se popularizou bastante nas últimas décadas. Atualmente é considerado um dos principais nomes da literatura brasileira do século XX. Na historiografia literária atual, sua obra integra a literatura brasileira contemporânea. Esta é uma informação muito importante, gente. Em suas obras é recorrente o tom confissional ou autobiográfico, ou seja, é comum em suas obras ter esse tom de confissão e também de autobiografia, ele contar algo relacionado à sua própria vida. Há um entrelaçamento de temas e mistura de gêneros e estilos. O autor também, aqui sobre entrelaçamento de temas e mistura de gêneros e estilos, eu destaco para vocês, é que há uma ligação muito grande entre vários temas, e os temas são abordados de forma muito rápida, vamos dizer, em trechos muito curtos da obra dele. Ele acaba juntando vários temas e acaba também conseguindo misturar diversos gêneros e estilos dentro da sua obra. Uma outra informação muito importante é que o autor foi perseguido pelo DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social, que era um órgão de repressão da ditadura militar. Ele chegou a se refugiar no sítio de Ilda Iust, na cidade de Campinas, em São Paulo. Isso mesmo, Ilda Iust, autora do conjunto de poemas chamado Poemas aos Homens do Nosso Tempo. E, se vocês quiserem saber mais sobre ela, tem um vídeo aqui sobre a análise desta obra dela, que também cairá no Pais 3. Aqui na análise, eu destaco para vocês que a dedicatória do conto faz referência a José Cláudio Abreu, irmão de Caio, Luiz Carlos Moura, primo de Caio, e Jorge, afilhado da mãe de Caio. Aqui, Caio é, obviamente, o autor, Caio Fernando Abreu. E também destaco para vocês que o conto Oásis faz parte do livro O Ovo Apunhalado, de 1975. Os personagens da história são Jorge, Luiz, o narrador-personagem, soldado, Dejanira, dois soldados com fardas diferentes das dos outros, mamãe e papai. Aqui, farei um resumo do conto. Mas eu quero destacar para vocês que é fundamental que vocês leiam a obra integralmente para entendê-la e tirarem as suas próprias conclusões. Aqui eu farei um breve resumo, que, obviamente, não vai abarcar a obra como um todo. O narrador-personagem, Jorge e Luiz, tinham o hábito de brincar de oásis. E para isso, eles tinham a senha. Era só falarem brincar de oásis. Em que consistia essa brincadeira? Eles simulavam que o avião deles tinha caído no meio de um deserto. E que, no final da rua, eles avistavam, perdão, eles, na ficção deles, avistavam um oásis. E eles iriam até o oásis. Até o oásis. Mas, na verdade, era, obviamente, uma brincadeira. No final da rua, não tinha um oásis. Tinha um quartel com um portão branco. E eles iriam simulando todo esse caminho como se estivessem, realmente, no deserto, com toda a realização dramática deles. E lá no oásis, eles encontrariam, na ficção deles, que eles inventavam da brincadeira deles, várias peças de avião que eram necessárias para o conserto do avião deles. Ou seja, eles encontravam, meio que magicamente, ali no meio das palmeiras, essas peças. Com o tempo, eles foram construindo uma amizade, vamos dizer, com um soldado, que passou a deixar que esses meninos entrassem no quartel. E eles começaram a inventar várias coisas. Eles faziam várias coisas para tentar agradar ao soldado. E uma dessas coisas que se destaca na história é que eles começaram a inventar que a Dejanira, que era a empregada, estava interessada no soldado. Chegaram a eles mesmos escreverem bilhetinhos endereçados ao soldado, assinados como Dejanira Valéria. Eles até inventaram esse segundo nome para ela. Não seria só Dejanira, mas Dejanira Valéria. E esse é um ponto muito importante a ser analisado no conto durante a leitura que vocês fizerem dele. Com o tempo, eles passaram a fazer essas brincadeiras, inventando bilhetes, com a caligrafia caprichada, vamos dizer assim, para que o soldado não desconfiasse que era mentira o que eles estavam falando. Um dia, eles chegaram até a entrada do quartel, notaram que estava ali um movimento meio comum, incomum, e que o soldado não estava lá. E aí eles entraram no quartel, notaram que havia ali uma situação diferente, e eles acabaram entrando numa sala. E eles nunca tinham ido a essa sala. De repente, eles são encontrados, vamos dizer assim, por dois soldados com fardas diferentes das dos demais, dos outros. E da maneira como é explicado ali no conto, dá a entender que esses soldados, na verdade, eram oficiais, com uma alta patente. E eles acabam ali, os soldados gritam, os soldados com fardas diferentes das dos outros, nos dizeres do narrador personagem, brigam com eles, e eles passam a ficar ali meio desesperados, e são presos esses meninos. Até que depois de um tempo, aparece o soldado, que era amigo deles, e os leva de jipe militar, de volta para casa. E aí na casa começa o pessoal abraça eles, estava todo mundo muito preocupado, porque as crianças estavam demorando muito para voltar. E ali começa uma discussão entre papai, mamãe e Dejanira. Uma discussão que, apesar de relativamente curta dentro do conto, acaba abordando diversos temas da sociedade da época. Como eu vou colocar aqui na análise depois, vai falar muito sobre a violência contra as crianças, o lugar da mulher na sociedade brasileira, e a tensão política do momento histórico. Como há aqui mais abaixo na análise. E a Dejanira acaba abandonando ali a casa, acaba saindo ali. E eles ficam depois no quarto deles, sem jantar, tentando entender um pouco ali o que aconteceu. Um pergunta para o outro ali entre eles, o que é que é uma revolução. Aí tem toda essa reflexão sobre esse assunto. E aí termina o conto com eles também deixando de fazer a brincadeira. E assim termina a história. De uma maneira geral, destaco para vocês que o conto vai apresentar como a imaginação e a criatividade podem enriquecer a vivência das crianças. Ou seja, eles vão explicar como essa imaginação e a criatividade fazem parte do universo das crianças e como elas acabam mudando, inclusive, a realidade. Para entrar em várias brincadeiras. No caso, essa brincadeira que era brincar de oásis. Há uma mistura na voz do narrador personagem entre uma percepção infantil e uma percepção adulta. Aqui, como eu falei, no final do conto há um debate que vai abordar diversos temas. Que é a violência contra as crianças. Porque cada um, mamãe, papai e de Janira, vão botando um a culpa no outro. A culpa é sua, a culpa é sua. Por isso ter acontecido. Começa uma discussão muito feia que acaba com a Janira indo embora. Muito irritada. A Janira com muita raiva no final da situação. E aí vai ter esses temas, basicamente. E o lugar da mulher na sociedade brasileira da época, no meio dessa discussão. E também a tensão política do momento histórico, que era justamente o golpe militar de 1964. Aqui um trecho da matriz de referência é que, no conto oásis de Caio Fernando Abreu, os elementos naturais são usados para ressignificar o ambiente da narrativa, de modo a espelhar o cenário de opressão e violência durante o regime militar. Aqui é um trecho de um artigo acadêmico, que eu tirei de Barbosa, em 2011. O link para o acesso a esse artigo estará na descrição do vídeo, em que é dito o seguinte. A posição do narrador do conto permite constatar tratar-se de sua memória, não apenas de uma brincadeira do tempo de sua infância, perdida, mas em especial de um fato único, ocorrido numa dessas ocasiões, e que definitivamente pôs fim àquela brincadeira dos meninos. Ainda que esse fato específico não seja tão diretamente explicitado no conto, é possível perceber tratar-se do golpe militar articulado nos quartéis brasileiros na passagem do dia 31 de março para 1º de abril de 1964, que, por força das imposições militares, passou para a história nacional como a Revolução de 64. O termo Revolução aparece recuperado no conto, tanto pela ótica do pai, ao reconhecer que o país atravessava uma difícil crise, como também das crianças, em castigo, certamente ao retomarem o termo do noticiário vazado pelo rádio, da sala repercutido no quarto em que eles ficavam confinados, pela segunda vez no dia, depois da desagregação familiar, que em muito reproduzia a própria voz alterada e violenta dos soldados nas dependências do quartel. Então, vocês podem perceber aqui como, de uma certa forma, a crítica literária brasileira tem essa visão de que esse movimento que acontecia no conto era uma referência ao golpe militar de 1964. Mas, claro, aqui a questão da memória do Caio Fernando Abreu não é, vamos dizer assim, autobiografia exatamente do que ele viveu como criança do golpe militar de 1964. Afinal, ele nasceu em 1948. O golpe militar aconteceu em 1964. Portanto, ele tinha 16 anos. E é difícil acreditarmos que, com 16 anos de idade, ele estaria brincando de oásis, vamos dizer assim. Então, nós temos aqui algumas informações que são muito importantes para esse entendimento do conto. E aqui eu destaco que esse artigo de Barbosa, que estará na descrição do vídeo, me ajudou muito a construir esta aula. Como pode cair no paz esse conto? Eu destaco para vocês que pode cair a análise morfossintática e interpretação de um fragmento do conto. Ou seja, eles vão solicitar a interpretação de um fragmento do conto Oásis. E, a partir desse fragmento, a interpretação dele, também a análise morfossintática do trecho. Haverá um diálogo com o contexto histórico vivenciado pelo autor, ou seja, a ditadura militar. Então, esse diálogo é muito viável que acabe caindo. Aqui, mais um trecho da matriz de referência do Paz III. Os contos A Caolha, de Júlia Lopes de Almeida, Maria de Conceição Evaristo, Oásis de Caio Fernando Abreu e Viagem a Petrópolis, de Clarice Lispector, entrelaçam elementos da estrutura ficcional da narrativa. Enredo, espaço, tempo, personagens e acontecimentos com a estrutura social brasileira. Então, é muito importante que vocês entendam que os elementos da narrativa, que é o enredo, espaço, tempos, personagens e acontecimentos, estarão entrelaçados, estarão, de certa forma, unidos com a estrutura social brasileira nesse conto. Pode haver alguma referência, de certa forma, a esse aspecto da obra. Por fim, o destaque na prova de redação pode ser exigida, com base na discussão evocada por um fragmento do conto, a produção de um texto do tipo dissertativo argumentativo ou de uma carta, faltou aqui a preposição, a produção de um texto do tipo dissertativo argumentativo ou a produção de uma carta, sobre a violência contra crianças. E também pode acabar falando ali da ditadura militar, dos momentos de opressão, porque o país passou. Eu acredito que essa violência contra crianças também pode ser feita com base num diálogo, um diálogo com o poema Esses Chopos Dourados, do Jorge Vanderlei, que já analisei aqui no canal. Tá bom, gente? Caso tenham qualquer dúvida, deixem nos comentários do vídeo e até a próxima. Tchau, gente!